No Querish você leva as melhores ofertas e joga o primeiro pagamento lá pra setembro. Aproveite! Lava roupas 11 quilos, de R$ 1.389,00 por somente R$ 990,00 à vista. Roupa em seis portas, de R$ 1.168,00 por apenas R$ 690,00 à vista. A prazo, bola pra frente. Pague só em setembro. Forno elétrico 38 litros, só R$ 180,00 à vista. No Querish não tem impedimento pra comprar barato e o pagamento é só em setembro. Bola pra frente, Brasil!